É, a Janine, a Jamile, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais, mãe de um garotão de 17 anos, né? E escolheu esse pastel por quê? Você fez um mix de frios, é isso? É, na verdade tem um salgado em Juiz de Fora, eu nunca vi em outro lugar, assim, não sei se tem, que chama Cigarrete. Que ele é um... Eu também nunca vi em outro lugar, em Juiz de Fora. Não tem, então, não tem, né? Vendia na cantina da escola, né? É, em vários lugares, e é o melhor salgado do mundo, né? Ai, como é, Cigarrete? É muito bom, é uma massa enrolada de presunto e queijo, e com parmesão fora. Ah, caramba! Aí, quando eu vi... E você não trouxe, Jamile, pra gente dar uma degustada? Então, mas aí eu fiz um melhor, eu fiz um mix. Fez um mix, né? Vamos ver o que que ela fala lá, ela diz que ela é apaixonada por pastéis, vocês vão entender que tem uma coisa errada aqui nessa história. É esquisito, é esquisito. Quando eu soube que era finalista do programa, eu fiquei muito feliz, achei super divertido, assim, porque além do pastel, eu sou personal, então são coisas, assim, bem, né? Uma, bem oposta à outra. E eu quis fazer um pastel com recheio de queijo padrão, que é um queijo maravilhoso, ele fica super cremoso, e com uma crosta de parmesão que fica incrível, super crocante. Então, aí eu olhei a receita antiga da minha avó, que é da massa padrão, e fiz uma coisa bem característica de espora, bem típico mesmo de Minas, trazendo o queijo e essa crosta de parmesão. O pastel faz muito sucesso. Eu acho que eu vou levar essa, hein, desafio vocês. Olha o serviço. Faz do céu. Agora, presta atenção, a moça é personal trainer e professora de educação física. Como é que pode o negócio disso? Como é que surgiu o pastel, assim? Não, surgiu, assim, na verdade, eu vi o concurso, por acaso, e me deu esse estalo de fazer, justamente por conta do cigarrete, eu achei que ia ficar incrível. Eu imaginei, assim, que todo mundo ia bolar algum recheio, eu acho que a crosta ficou super diferente, assim, de tudo, né? É, de pastel. E eu achei que fosse dar certo e deu. Você já tinha visto algum pastel com a crosta diferente, assim, com o queijo por fora e não por dentro? Não, nenhum. Eu já tô até com um doce na cabeça, depois eu compro. É? Ah, você já tá pensando em fazer um doce agora. Nossa, que vai ficar incrível. É? Com o queijo por fora? Não, não. Eu pensei... Pode falar? Ué, pode. Então, eu pensei em fazer ele com purê de maçã, com limão e mel e alecrim. E, por fora, fazer uma crosta de caramelo, que aí ele fica zedinho e você morde o caramelo crocante. Eita! Eita! Você manda para a gente, se der certo, eu mando a receita para a gente. Eu acho que vai dar, eu mando, sim. E aí você bolou essa receita aí e você come pastel? Me contaram que você gosta de pastel mesmo. Eu como. Gosto, como, só que eu perdi a minha moral com meus alunos, né? Eu fico mandando eles comerem alface, porque faço o que eu gosto de pastel, né? Assim, né? Venho para fazer pastel. Mas você faz ginástica todo dia? Você, pessoalmente, além de dar aula? Eu pedalo, corro. Gosto bastante, esportinado. E aí, quantos pastéis desses você recomenda para os seus alunos? Pois é, eu não posso recomendar pastel mesmo. Não, pode. Depois de uma corrida, né? É, eu peguei o pastel. O Daniel, ontem mesmo, ele comeu três pastéis aqui, depois saiu daqui e foi para a academia para perder o conteúdo, entendeu? Então, tá um domingo, né? Um domingo, depois de dez quilômetros, meio pastel, cadê esse? Tá aí. Agora vamos servir o pastel da Janine para ver como é que vai ser o último pastel. Olha, você sabe, ontem, ontem, o motorista, eu falei, ah, boa tarde. Na hora que ele me deixou em casa, ainda era de manhã. Falei, ah, desculpa, porque eu acordei tão cedo. Ele falou, também? Tá perdoado, depois de tanto pastel, eu ouvi isso o dia inteiro. Eu entrava numa loja, tipo, não, comeu pastel, hein? Hoje vocês estão fritos, então, no terceiro dia, então. E a gente deu inveja em muita gente também, nas redes sociais, todo mundo, ai, Ju, mas é aquele de carne que você provou, aquele. Ai, aquele, aquele, né? Porque a gente vai falando sobre o pastel da vontade, né? Dá vontade. E nem a gente te explicando dele, dá vontade. Não é? E esse é muito diferente, com essa crosta, com essa crosta. Ai, ai, ai. É, é uma coisa, eu nunca tinha visto, tá vendo? Eu me surpreendi muito com todas as receitas que chegaram. Por sinal, eu quero agradecer mais uma vez ao carinho do Brasil todo aí. Foi incrível mesmo. Por ter mandado, a gente recebeu, foram quase 1.200 receitas, mas todas muito inusitadas, né? Infelizmente, não dá pra gente dar 50 receitas aqui. Porque as últimas 50 selecionadas, realmente, todas mereceriam estar aqui. Então, se você mandou e não tá aqui, não se sinta, sabe, preterido por conta disso. Porque, realmente, as receitas vieram... O povo brasileiro tem uma criatividade, como fez ela agora, né? Já inventou uma outra história. É muito gostoso ver isso. É muito saboroso, né? Vocês querem parar de comer isso aí? Que a gente tá só ouvindo barulho, não tem graça. Eu quero muito agradecer as afiliadas da TV Globo, que ajudaram a gente a visitar cada um dos integrantes aqui da nossa brincadeira. A TV Integração, que gravou lá em Guimarães e Juiz de Fora e Minas Gerais. A TV Anhanguera, que foi até lá em Goiás, em Goiânia. E também a TV Globo Minas. TV Globo Minas tá ralando, viu? Que o que tem de mineiro aqui... Que tem de mineiro participando do concurso é uma coisa. Muito obrigada mesmo, eu a todos vocês aí. Bom, agora vocês vão ter um intervalo pra pensar que nós voltamos com... Vou deixar pensar. Vou nem escrever o último. É, tô esperando que acabarem de escrever aqui. Eu volto já com as notas pra saber dos quatro, um. Só sobra um. Boa sorte pra todos, tá? Volto já.